Olá, seja bem-vindo. Bom, nosso tema de hoje é melhorias nos processos de produção industrial. E para falar sobre o assunto, recebemos hoje um egresso aqui da Universidade Fevale. José Cláudio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Bom dia. José Cláudio, então, que é gerente industrial do grupo Assos Favorit, que é uma grande empresa, um exemplo do nosso país, que saiu aqui do Rio Grande do Sul e vem ganhando espaço cada vez mais no Brasil. Fala um pouquinho da Assos Favorit para a gente. A Assos Favorit foi fundada em 1996 pelo seu Rudolf Fritz. É uma pessoa que tem hoje 75 anos. Ao 56 ele decidiu abrir a Assos Favorit. E foi o grande desafio da vida dele e hoje a Favorit é uma das maiores distribuidoras de aço do Brasil, que tem 7 unidades, tem 5 no Rio Grande do Sul, uma no Paraná e uma em São Paulo. Sendo que hoje o nosso foco é em serviço. 70% da nossa venda é serviço. Ela vende hoje 4.500 toneladas de aço mês, sendo que 43% da venda é em peças cortadas. Tem um parque Fabril hoje moderno, atualizado, com altas tecnologias, máquinas e equipamentos. Tem mais de 45 pontes, rolante e mais de 110 serras-fitas. Operando em dois turnos. E quando a gente fala nesse tipo de empresa que fornece aço para a construção civil, para a indústria automobilística, vários segmentos, muitas pessoas imaginam que é um nicho de mercado. A empresa surgiu num nicho de mercado e por isso se consolidou. Mas na realidade a gente está aqui para falar das melhorias nos processos produtivos, da Assos Favorit. Isso prova que a competência é o que vale, a competência é o que toca para frente. A Assos Favorit, a gente vem, desde 2002, a gente vem melhorando os processos produtivos da Assos Favorit, implantando alguns conceitos, exemplo, o Lee Manufacture, que a gente pega e coloca, hoje a gente tem todos os indicadores amarrados dentro da nossa Parque Fabril, capacitação, treinamento, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de sucessores, melhoria contínua nos processos produtivos, a gente implantou TPM, manutenção autônoma, a gente implantou a parte de IROG, OAE, eficiência global, das nossas máquinas para nós medir a performance. Então a Favorit, ela vem usando os conceitos que é do sistema Toyota de produção. E a Favorit tem o sistema Favorit de produção, que a gente criou e a gente consolidou esse sistema. e hoje a gente tem vários indicadores amarrados, que norteiam nossas metas, amarrado com PPR, que é a participação dos lucros resultado, que é onde os nossos colaboradores ficam satisfeitos em atingir meta. Então a gente vem batendo meta nos últimos quatro anos, depois que a gente implantou esse programa, e a gente vem conseguindo ter bons resultados em termos de investimento, melhoria contínua. E a Favorit tem um programa, que é o programa Crescer, que ela também proporciona aos seus colaboradores, ela ajuda a pessoa que quer fazer um curso técnico, ela contribui com 75% do curso, e um curso de graduação ela coloca um valor X para a pessoa fazer, e para os gestores também MBA e para frente. Ou seja, não contente com sistemas já existentes no mercado, a Favorit então resolveu lançar um novo sistema, mais ou menos como aconteceu com o sistema Toyota, que foi um sistema lançado justamente para suprir as próprias necessidades da indústria no momento, e se expandiu pelo mundo. Então a implantação desse sistema da Favorit, como é que foi? Foi uma demanda da própria empresa, dos funcionários, enfim? É que a empresa começou a, por ser uma empresa familiar, ela vem se profissionalizando, vem sendo um case de sucesso hoje em termos de distribuição de aço, porque a Favorit é um comércio, distribuidor de aço, né? Se tu pensar num comércio, tu vende, mas só que agora a gente migrou para a parte mais industrial, que é cortar, que é fazer retificado, que é beneficiar produtos, Então 70% da nossa venda hoje é serviço, e a gente colocou velocidade no nosso serviço. Hoje a gente atende 96% do nosso pedido no prazo, um lead time médio aí de 1,7 dia de produção, e a parte de eficiência global das nossas máquinas está em torno de 64% de otimização. E José Cláudio, como eu falei no início, tu és um egresso aqui da Universidade de Fevara, se graduou em gestão da produção aqui em 2009, e como é que tu vê esse universo acadêmico hoje? A gente estava comentando antes do programa aqui que as pessoas estão cada vez mais em evidência, né? Hoje é o foco às pessoas, e como é que tu vê esse mercado? Sabe, para mim, o curso de graduação de gestão da produção na Fevara, que eu me formei em 2009, para mim foi muito tranquilo, porque como eu era o gestor da Aço Favorit já na época, eu consegui aplicar todas as práticas de gestão da produção, sistema atual de produção, na prática. Os meus trabalhos, os meus estudos acadêmicos foram tudo estudados em cima da Fevara. Estratégico, gestão financeira, análise de custo, parte de produção fina, gestão no posto de trabalho, TPM, IROG, metas, indicadores. Estruturei a produção baseada na minha formação acadêmica. Depois eu procurei fazer a minha pós-graduação na Unisinos, que eu fiz a pós-graduação, meu MBA, que também me proporcionou aplicar mais outras práticas de gestão, que o curso de gestão da produção me proporcionou muita, me deu um upgrade na minha carreira profissional. Como gestor, hoje, eu estou muito contente com o que eu aprendi no curso e coloquei em prática, porque o nível de professores do curso de gestão da produção, eles são professores de fábrica. E as coisas acontecem na fábrica, no chão de fábrica. O resultado sai da fábrica. Então, você tem que capacitar, tem que colocar as coisas de uma forma que todo mundo entenda e que fique simples. Simples. Os nossos açoes são todos pintados por cores. É simples de identificar. Todo mundo que entra na empresa já olha as cores do aço e sabe qual a cor, qual o produto que está falando. Tem um sistema de rastreadibilidade que a gente não tem problema de rastreadibilidade hoje, pelo número de itens que a gente tem em estoque, 2.525 mil toneladas em estoque. Movimentamos em torno de 8 mil toneladas a mês, entre compra e venda. E a gente tem um sistema enxuto e ágil ao mesmo tempo. Colocamos velocidade porque a gente tem um parque fabril, que a nossa força é na fábrica, mas o nosso diferencial é nas pessoas. Agora, para chegar nesse nível, né, José Cláudio, a Favorit, ela saiu de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E para ganhar o Brasil, aí, teve que ter organização. Teve que ter muito trabalho também acima de tudo, né? Sim, na verdade, a gente conseguiu, pela nossa experiência, que a gente foi crescendo em Cachoeirinha. Nós começamos com dois depósitos, hoje a gente tem oito depósitos. Então, a gente começou a estruturar, cresceu em Cachoeirinha já. Cachoeirinha cresceu, daí a gente migrou para Caxias, Curitiba. Em São Leopoldo, nós adquirimos uma trefila, as máquinas. E Gravataí, nós tivemos a necessidade do mercado de atender uma demanda de trefila e retífica. A gente montou outra. A gente planejou ir para São Paulo e, em seis meses, a gente montou o depósito, estocou e começou a operar. A gente tem um sistema hoje, um sistema que nos atende hoje, que é a Gradual Soluções. É customizado para o nosso processo. Então, a gente consegue monitorar cronogramas, análise, aonde que a gente está e aonde que a gente quer chegar. E as pessoas envolvidas, dividindo. Eu dividi vários líderes em etapas, cada um cuidando de uma parte. Um vai cuidar das prateleiras, outro vai cuidar das máquinas, outro vai cuidar do layout, outro vai cuidar da parte de movimentação. Outra equipe preparando as equipes, porque o segredo da nossa gestão de produção da Asfavorite foi que todo o Brasil e todas as filiais saíram dali, os gestores. A gente não teve que buscar uma pessoa com outra mentalidade. A gente usa a cultura favorite de produção. A cultura da favorite porque tu aprende fazendo. E a gente aprendeu fazendo e colocando em prática. Nisso, eu consegui desenvolver 18 sucessores, que são as pessoas que estão em São Paulo. Duas pessoas em São Paulo, duas em Curitiba, uma em Caxias, Gravataí, São Leopoldo e Cachoeirinha. Tem outra filial, que é uma planta só de viga estrutural, mas ligada na construção civil. E, José Cláudio, então, para conseguir suprir todos esses cargos, enfim, que tu citasse agora, esses sucessores, quer dizer que a academia está suprindo as necessidades do mercado? Ou tu acredita que além do universo acadêmico, o graduando, ele tem que buscar além daquilo? O que ele tem que buscar para chegar no nível de gestão de excelência? Eu acho que a parte acadêmica, o que falta é a prática. Porque tu se formou e colocou em prática, tu vai aprender muito melhor. Só o diploma, ele não te habilita a ser um gestor. Ele não te habilita a comandar uma equipe. Tu tem que comandar na prática. As empresas têm que proporcionar a parte de vagas para essas pessoas que estão se formando ocuparem um espaço de gestão dentro das empresas. Um espaço, não só gestão, porque tu tem as linhas também horizontais, que são os cargos técnicos. Os analistas, os controles, os inspetores, depende o perfil da pessoa. Daí tu vai entrar numa área que é de saber o perfil da pessoa. A pessoa tem que se conhecer. Tu é um produtor, o teu estilo de comunicação, ou tu é um integrador, tu é um empreendedor, tu é um administrador. Ah, eu preciso de um administrador para controle. Eu preciso de um integrador para formar equipe, formar times de melhoria, formar CCQs, formar reunião de resposta rápida, de qualidade. Então são várias práticas que a gente vai analisando. Então eu faço testes com essas pessoas, que um pessoal de fora me ajuda na consultoria de pessoas. Mandamos fazer a... Antes de uma pessoa ser promovida, a gente analisa o perfil dela. Se ela está pronta para aquela vaga e se ela tem perfil. Se ela não tem perfil, ela não é promovida. Daí a gente encaixa onde ela está buscando. Às vezes a pessoa até está fazendo o curso errado. Ela tem uma habilidade para ser um administrador e está fazendo um curso de RH, alguma outra coisa, esse tipo. Então saber aplicar aquilo, o conhecimento também é importante. É imprescindível, né? É imprescindível. Tu aprende a teoria no mundo acadêmico. Tu tem que colocar em prática. Colocar em prática e daí tu tem que entender outras variáveis, que é a cultura da organização, que é o sistema da empresa, que é onde a empresa quer chegar. José Cláudio, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por ter retornado aí, então, à Universidade de Fevale, já com boas experiências aí para nos contar. Parabéns aí pelo teu trabalho e sucesso aí para a Assis Favorites, para o Assis do Brasil em geral. Muito obrigado, sim. O bom filho sempre a casa retorna, né? Eu retornei na Fevale aí. Muito obrigado. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Você pode rever nossa programação também através do nosso canal no YouTube, através do youtube.com.br Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri